Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te por de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2, 4 e 5 Um dia, escutei um filho olhar nos olhos de seu pai, que estava querendo ir embora, abandonar seu lar, dizendo assim, Olha tudo que você tem aqui, lembra do seu amor por nós, volta! Aquele filho sabia exatamente quem era o seu pai, por isso não aceitava deixá-lo ir sem lutar por ele. Precisava fazê-lo refletir no que realmente valia a pena. Aquele pai estava abandonando o seu primeiro amor, para correr atrás do vento. Mas aquele pai também ainda tinha tempo de lembrar o que realmente tinha valor. Ainda tinha tempo de se arrepender e voltar para o caminho do primeiro amor, para poder praticar as primeiras obras e ser o que ele sempre foi por aquela família, apaixonado. Essa história terminou bem. Esse pai teve tempo de voltar, recalcular a rota e se arrepender, tendo seu lar restaurado. Mas isso só foi possível, porque ele submeteu-se ao Senhor. A igreja primitiva foi bem sucedida evangelisticamente, mas foram perdendo o seu primeiro amor. E depois de um tempo, o zelo dos crentes começou a diminuir. E seu amor por Deus e uns pelos outros também diminuiu. E eles começaram a correr atrás do vento. O pai citado nesta reflexão, precisou renovar seus votos matrimoniais e adotar uma nova conduta de vida, para poder zerar o cronômetro e escrever uma nova história com sua família. Nós também precisamos renovar nossos votos com Cristo, a fim de retornarmos ao nosso primeiro amor. Necessitamos lembrar onde caímos, arrependermos-nos e voltarmos a praticarmos as primeiras obras, para que Cristo não mude de lugar o candeeiro, a luz que ilumina nossos caminhos, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O primeiro amor é uma chamada ao arrependimento e reconhecimento de que o amor ao Senhor não habita na superfície, no raso, habita na profundidade, no relacionamento diário, no estudo profundo da sua palavra, no aniquilamento da nossa carne. Submeta-se hoje ao Senhor e volte ao seu primeiro amor. E aí